O Terra Luna Classic sofreu alterações aqui no contrato, galerinha, eu vou mostrar pra vocês aqui essas alterações que fazem o Terra Luna Classic poder aí voltar a patamares baixos e a gente poder comprar mais barato ainda, eles mudaram totalmente a forma de queima ali, aquela 1.2% de queima foi alterado no contrato, vou mostrar tudo aqui pra vocês, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e a Binds também está tomando medidas aí pessoal, para essa nova alteração no contrato, vocês vão saber tudo aqui o que vai acontecer com o Terra Luna Classic, vai subir, se vai cair, se tem potencial de ter mais que mais mais agressivo ou não, por essa mudança de contrato, vou explicar tudo certinho pra vocês aí, beleza? Então é o seguinte pessoal, Terra Luna Classic se encontra nessa região aqui de 24, mas a gente pode sim pessoal, perder essa região, chegar aqui no 18, aqui 19, 18, por aí, por quê? Porque é o seguinte galera, essa alteração de contrato não é muito positiva para o Terra Luna Classic, ninguém esperava por isso, vou falar bem a verdade, nem eu esperava isso aí, a gente esperava sim que eles fizessem essa mesma alteração, mas que fosse mais significativa para o Terra Luna Classic, mas essa alteração vai mudar totalmente o contexto das queimas que a gente está, a gente está acompanhando aí durante a semana aí, principalmente da Binds, né, que vem fazendo muita queima, e também outras corretoras tomaram essa mesma medida que a Binds, a Cucon, a própria Geteo, todas elas estão tomando a mesma medida, porque mudou, modificou o contrato do queima, né galera, então tem que modificar a quantidade de queima. Então, é o seguinte, é, agora a gente vê aqui que o preço está em 42% do volume de negociação entrando, ó, muita galera já está achando que é uma oportunidade de comprar, é, ainda está no 24, mas eu acho arriscado, como falei para vocês, eu esperaria aí, para tentar pegar uma posição aqui embaixo, mais baixíssima possível, pessoal, por quê? Porque é arriscado você comprar aqui, de repente o preço vim, e vim testar aqui o 18, então se chegar no 18, ele vai comprar ali, com uma segurança, com mais tokens na mão possível, já tem o token comprado, mas quero acumular cada vez mais, então, quanto mais barato a gente pagar agora, melhor. E qual que foi a alteração? A alteração foi o seguinte, pessoal, isso aqui, a Cucon já divulgou aqui, aqui o anúncio oficial do Cucon, falando sobre esse novo imposto de queimas, esse novo imposto de queimas vai diminuir, isso mesmo pessoal, diminuir a taxa de queima do Terra Luna Classic dentro da rede, que vai passar agora a ser 0.2%, mas como assim, não era 1.2% a cada transação? Sim, pessoal, era 1.2%, mas fizeram alteração, agora vai ser 0.2%, não sei o porquê que aconteceu isso, mas vamos ver, vamos achar aqui para vocês essa informação, vamos descobrir o que está acontecendo, pessoal. Esse aqui que vocês estão vendo aqui é um anúncio oficial da Binance, pessoal, anúncio oficial da Binance, aqui ó, atualização sobre taxas de depósito e retirada de LUNC ou STC. Então as duas criptomoedas sofrendo alteração. Foi aprovada uma proposta, pessoal, ali da Terra Luna Classic ali, ali a gente sabe que ali as propostas são aprovadas ali pelos governantes da rede, quem tem mais tokens governa a rede e faz essa proposta. Essa proposta foi a número 5234, que vai reduzir as queimas, pessoal. Então o que já estava complicado para a gente, a gente vai falar no último vídeo, vai ser mais complicado ainda, porque eles vão reduzir essas queimas aí de 1.2% para 0.2%. A alteração já vai entrar em vigor, tá? A partir de hoje, dia 19, a partir de hoje, pessoal. Então, infelizmente aí, já vai começar a entrar essa nova alteração dentro da Binance em todos os corretores aí. A partir daí, eu acho que já está ativa já na Binance, tá pessoal? E era 12 horas do TC, então já está ativo. E como a Binance falou, essas atualizações vão ser de 0.2% de saque de depósito e também retiradas, mesma coisa, tá pessoal? Já nas questões das queimas, galera, a gente sabe que a Binance vinha queimando muito agressivamente, vinha queimando em bilhões, a casa de bilhões aí, semanalmente. Será que foi a Binance que manipulou? Ah, mas como assim foi a Binance que manipulou, pessoal? A Binance, ela tem muito token Terra Luna Classic, desde a época lá do Terra Luna Classic. O LUNK lá era muito, era muito, muito, valia muita grana, valia mais de 100 dólares cada token. E o Ciseda Bindance, ele tem muita criptomoeda, ele tem poder de voto dentro lá da plataforma da Terra Station, pessoal. Não pense que ele não tem poder de voto. Pode ser que ele tenha aprovado, porque ele está queimando muita grana, pessoal. Mais de um milhão de dólares toda semana. Imagina você queimar um milhão de dólares toda semana. Então, nada é de graça. O Ciseda Bindance, ele foi mexendo seus palitinhos pra cá, seus palitinhos pra lá. E eu não sei se ele não tem algo a ver com isso aqui, se ele não ajudou a provar isso aqui, junto com outros corretores também, né? Porque tem outros corretores também, tem muito token lá e tem governança lá. E essa votação é por governança de quem tem mais token. A Binance tem muita grana nisso aqui. Estava queimando milhões de dólares toda semana. Então, há real interesse da Binance, sim, do Terraluna Classic voltar, mas não de ele estar gastando dinheiro. De ele estar queimando seu próprio dinheiro do seu próprio bolso. Mas isso daí faria o que agora exatamente? Desaceleraria as queimas? Sim, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. As queimas vinham indo muito bem. Não era tão bem como a gente esperava, mas estavam vindo muito bem. E essas taxas que estavam sendo colocadas na Binance pra queimar eram do próprio volume de negociação de nós, que somos aí clientes da Binance. Mas agora, com essa redução aí da taxa pra 0,2%, vai ser queimado muito menos. Não espere muitas queimas, galera. Não espere mais ali a quantidade de 4 bilhão, 2 bilhão, 5 bilhão por semana. Com certeza vai ser na casa de milhões só apenas, pessoal. Se chegar a 1 bilhão, vai ser muito. Então, a gente tava ali com uma aceleração da queima muito agressiva. Não era tão agressiva, mas precisava fazer mais coisa. Mas dessa vez, agora é isso aí. Quebrou as pernas mesmo, de verdade aí, pessoal. Quebrou as pernas aí. Mas o que eu falei pra vocês. Tentar pegar o preço do token agora mais baixista possível. Não adianta vocês querem comprar aqui, achando que já tá pagando barato. Porque, de repente, pode muita gente desanimar e vir fazer isso aqui, pessoal. O que eu tô falando aqui, ó. E buscar aqui, ó. No 9 ou no 18. E aí, sem nenhum ponto de entrada pra gente comprar um pouquinho mais e especular a longo prazo aí. Porque realmente, pessoal, isso aí quebrou as pernas da comunidade do Terra Luna Clássica. Então, o que a gente tinha esperança, né, galera? Tá todo mundo falando aqui no Twitter, né? Comentando aqui sobre essa situação. Dessas queimas que foram alteradas aí de surpresa, bem dizer, né? Porque lá é aberto a votação lá dentro lá da Terra Station. Através de quem é detentor de maior parte dos tokens. Então, quem decide são eles. São a parte, a bancada lá governante que tem a maior parte dos tokens. E agora, não sei, né, galera? Agora, fica aí a decisão de cada um de vocês. A minha estratégia é o seguinte. É tentar comprar mais no fundo possível. Para uma possível volta do Terra Luna Clássica no próximo ciclo de mercado. Que ciclo é esse? O ciclo de alto do Bitcoin e do Ethereum. Que a gente não sabe onde vai estar o fundo. A gente não consegue encontrar o fundo. Mas temos notícias boas aí do mercado financeiro internacional. Principalmente da Nasdaq. Nasdaq, a gente tá vendo aqui um sinal tentativa de rompimento. Mas está sendo cancelado hoje. E também o SP500 aí tentando trazer os mercados para cima. Mas, novamente, aí parece que tá tendo um bear trap, né? Tentando aí enganar os compradores aí para tentar, de novo, buscar a baixa, pessoal. Então, prestem muita atenção. O que vale a pena o Terra Luna Clássica, como eu falei para vocês, é fazer exatamente isso, galera. É tentar buscar o fundo mais possível. O fundo mais possível que a gente conseguir comprar. Nesses momentos de mercado, pessoal, que o mercado não anda muito bem. O mais interessante é a gente não ficar comprado por muito exposto, com muita grana. E sempre tentar buscar os fundos mais possíveis. Quanto mais barato você pagar, mais você vai ter resultado quando o mercado voltar a subir novamente. Essa é a minha dica que eu dou para vocês. Se vocês estão começando agora no mercado de criptomoedas. E não existe grupo de sinais. Ah, mas um grupo de sinal lá vai me indicar lá uma moeda. Vou comprar, vou ficar milionário. Não existe isso, pessoal. O mercado tem tendência de baixo. Uma moeda ou outra vai vingar do mercado aí. Mas é arriscado no lançamento. A gente falou que sobre o lançamento da criptomada Aptos ontem. Ela lançou, deu uma grana muito boa. Mas a Aptos, eu espero pegar ela o mais barato possível. É como eu falo para vocês. Estamos no momento do mercado de bear market. A gente tem que sempre pegar essa criptomoeda sempre o mais barato possível. Inclusive, essa Aptos aqui, ela tem fundos da própria meta Facebook. Eles investiram nessa blockchain. Então, vamos ficar de olho nesse que pode ser muito bom. Inclusive, ele lançou ontem. Já chegou no ranking 51, galera. 51. Então, eu só peço que você deixe o like. Se inscreva no canal aqui. Acompanhe que a gente sempre está nessas oportunidades. Eu falei para vocês que é lançado dia 20, mas eles lançaram um dia antes. Não sei porquê. Eu acho que a galera foi no hype. Eles descobriram o hype aí. E acabaram lançando antes, pessoal. Em várias corretoras. Então, ele bateu 300% lucro. Eu consigo pegar bem embaixo. Ela conseguiu 300% lucro. E eu agora espero... Espero uma correção bem grande dessa moeda aqui. Para tentar comprar mais embaixo possível. Como eu falei para vocês. Sempre tento buscar o fundo do poço. Ela está começando a dar uma queda. Logo, logo, ela pode bater 3 dólares, 4 dólares. A gente pode comprar bastante aí. E acumular. Porque essa moeda aqui promete, pessoal. Então, eu vou ficando aqui com o vídeo, galera. É isso aí. E valeu.